Vinícius Perazinho, o que deixou o Sidorff assim, nervoso? O Sidorff teve seu dia de fúria, chegando lá de Saquarema, do CT da CBV, e vi de perto isso. Camisa 10 do Botafogo, geralmente tranquilo, uma pessoa que é conhecida pelo equilíbrio, hoje perdeu a paciência com os companheiros do time. Ao fim do coletivo, ele chegou a remessar um copo d'água no chão, ele meio que pediu, mostrava com as mãos, gesticulando, pedindo a movimentação do time. E o clima no Botafogo ficou meio pesado depois disso. Vamos ver se na prática, no clássico vovô, o Botafogo não vai errar tanto, e aí quem sabe vai deixar o Sidorff mais tranquilo.